Cara, o Sr. Resplendor é um personagem muito peculiar, que foi apresentado na 5ª temporada de Rick and Morty como o nêmesis do Rick. Mas dentre as suas características e poderes esquisitos, um deles chamou muito a atenção por conta de sua aleatoriedade. Ele é o Sr. Resplendor, ele controla a polícia. Eu controlo eles. Como é que é o negócio? Mas assim como o Jerry, muitos ficaram curiosos para entender qual é a razão de um poder tão específico. Será que é algo relacionado a sua origem? Ou talvez uma crítica social? Ou uma referência? No vídeo de hoje eu trago para vocês uma explicação de um dos usuários do Reddit que parece explicar e responder essa pergunta. Bora trocar uma ideia sobre isso depois da vinheta. Vamos lá! Fala galera, aqui é o Josh. Tudo bom com vocês? Pois é, cara. Para você que está cansado de só ouvir falar do anime de Rick and Morty, hoje eu trago um vídeo para vocês falando sobre uma característica lá da série original. Ai, que saudade! O Mr. Nimbles, ou o Sr. Resplendor, ainda tem muitos mistérios relacionados à sua origem, ao seu tratado com o Rick, mas deixando de lado a sua importância como personagem e até mesmo a sua ligação com o passado do Rick, hoje eu quero falar sobre as suas características e poderes. Além de, é claro, responder a pergunta tema do vídeo, qual seja o motivo pelo qual ele controla a polícia e o porquê isso foi adicionado à série. Antes disso, deixa eu já te convidar a se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, deixa um likezão aí, por favor, dá essa força aqui para esse vídeo, para o YouTube saber que outras pessoas podem também se interessar. Então é muito importante, é um segundinho que você tira aí, dá um like, é de graça, e aqui para o canal, para mim, é realmente muito importante. Obrigadão, hein? Tamo junto nessa parceria. E claro, se você quiser receber as notificações de todos os vídeos, teorias que eu trago aqui para vocês, é só ativar o sininho. Tamo junto, hein? Para quem não se lembra, ele surgiu no primeiro episódio da quinta temporada, aquele da realidade Narnia. Depois de Morty salvar o Rick e eles caírem no mar, o que viola o tratado do Rick com o auto-intitulado Rei do Mar. O Rick o descreve como uma piada, um assassino cruel, mas a verdade é que ele fica bem envergonhado em ter aquela criatura esquisita como o seu nêmesis. Até o Jerry fica de cara com isso, né? Você lembra que ele fala, porra, eu já te vi comer um planeta inteiro, agora você tá com medo dessa criatura aí? E é isso, mano, o Nimbus parece ser um dos poucos indivíduos que o Rick respeita e realmente tem medo. Mas vamos às características! De início é óbvio que o design do personagem tem grande inspiração em personagens das HQs, como Marvel e DC, com Aquaman ou até mesmo com a questão da lenda de Atlântida. Mas salta aos olhos a semelhança e a óbvia referência ao Namor. O Namor, principalmente nas histórias contemporâneas, é um bad boy molhado com cabelo escuro penteado pra trás e características ambiguamente semelhantes a peixes, guelras, orelhas pontudas. E com certeza algo que os produtores de Rick and Morty se divertiram pra criar e referenciar aqui no Senhor Resplendor. Já que ele possui bem pouca roupa, tem uma sensualidade de morder os lábios, a sua presença é exagerada e ele fica se auto-engrandecendo o tempo todo. Inclusive, essa referência foi confirmada pelo Dan Harmon, co-criador da série. O produtor Scott Marder revelou uma outra grande referência pra criação do personagem. E é simplesmente o astro David Bowie. Ou melhor, Zig Stardust. Um personagem criado pelo artista e que foi a sua persona artística entre os anos de 72 e 73. Uma espécie de alter ego. Ah, mas e por que ele controla a polícia? Calma aí, Jerryzinho. Muito embora os autores tenham deixado essa pergunta sem resposta de forma proposital, Um usuário do Reddit, que eu vou deixar o nome aqui pra vocês e também lá na descrição, trouxe uma teoria que responde essa pergunta e ainda adiciona mais um personagem nesse suco de referências que forma o nosso querido Senhor Resplendor. Segundo ele, o fato do Nimbus controlar a polícia não é aleatório, mas sim uma alusão ao personagem Axon, o chefe de polícia no clássico psicodélico Colt A Montanha Sagrada. Filme de Alejandro Jodorowsky, de 1973. Esse filme é muito, muito bizarro, surreal. E a história basicamente diz que um alquimista reúne um grupo de pessoas para representar os planetas do Sistema Solar. Sua intenção é submetê-los a estranhos rituais místicos antes de enviá-los para a Ilha de Lótus, onde escalarão a Montanha Sagrada para substituir os deuses. É nessa pira aqui. E o Axon é um dos companheiros do alquimista, né, que criou uma espécie de culto à sua personalidade, fazendo com que todos os membros da força policial o cultuem, sendo brutal, desde o ritual de iniciação para novos membros até o tratamento com os civis. O que se encaixaria com duas características do Sr. Resplendor. O fato de controlar a polícia e de ser um assassino frio e cruel, como o próprio Rick diz. Mas além disso, tem mais um elemento que dá força para essa teoria de que essa foi a referência para o fato de ele controlar a polícia. Na representação dos planetas criados ali no filme, o chefe de polícia, o Axon, é quem representa Netuno. Bom, Netuno na mitologia romana, assim como Poseidon na mitologia grega, é conhecido como Deus dos mares e das águas. Famoso por ser super poderoso e por possuir um tridente que representa seu domínio às águas. Então, galera, né, levando em consideração todos esses elementos que eu trouxe aqui para vocês, é bem possível que seja essa, sim, a inspiração para esse poder tão aleatório ou não tão aleatório assim do Sr. Resplendor. Pode parecer uma referência bem profunda e você pensar assim, ah, os caras não iam usar uma parada dessa. Mas os autores de Rick and Morty já utilizaram muitas vezes menções ou easter eggs de filmes, séries, produções psicodélicas ou underground, coisas bem antigas também, em vários outros momentos. Então, sinceramente, eu acredito que seja o caso aqui. O que você acha disso? Já deixa aqui nos comentários. Para fechar o vídeo, eu trouxe uma informação bônus para vocês. Por que o Rick tem medo do Sr. Resplendor? Claro, além dele ser o rei do mar super poderoso. Na nova série de HQs de Rick and Morty em homenagem aos 10 anos da franquia, vários personagens que já vimos na série estão aparecendo para tentar impedir o Rick de se aposentar de suas aventuras, já que ele levou em consideração aquela ideia do Jerry lá no primeiro episódio, da primeira temporada, de que ele fosse para uma espécie de casa de idosos. Tipo a creche dos Jerrys, só que aqui é uma casa de idosos só para Ricks aposentados. Por isso os personagens estão perseguindo o Jerry. Eu vou contar essa história completa num outro vídeo. Mas saiba que o Sr. Resplendor, em um momento, manipula a água dentro do corpo do Jerry, fazendo com que a sua cabeça enche até o ponto de explodir. Então esse é um super poder que ele tem. Ele controla a água dentro de você. Talvez esse seja um motivo bem plausível para o Rick respeitá-lo, já que a qualquer momento ele pode fazer isso. Agora, é claro, quero saber a sua opinião. Você acha que essa pode realmente ser a referência? Quais são suas expectativas para um retorno ou uma atenção maior dos autores nesse personagem, nas próximas temporadas? Deixa aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia. Quero agradecer a você que ficou aqui comigo até agora. Tamo junto, cara! Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um likezão aqui, se inscrever no canal e me seguir lá nas redes sociais. Continuo cobrindo o anime, felizmente ou infelizmente, então segue acompanhando aqui no canal que eu estou sempre trazendo vídeos novos para vocês. Tamo junto! Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!